Os Pequeninos Cantar com fé dentro do coração É pra Jesus essa linda canção Essa inocência, toda criança Em seu sorriso traz a luz de uma esperança Cantai, crianças, cantai bonito Para dar graças a nosso Senhor bendito Cantar bem alto, vem Cantar bem forte, vem Pra Jesus Cristo ir nascer lá em Belém Abrir os braços, vem Com alegria, vem E Jesus Cristo vai nos abraçar também Vinde a mim, menino Jesus disse Vinde a mim, menino Viva Jesus, o Criador Cantei, crianças, com carinho e muito amor Cantei com fé no coração E os anjos todos vão cantar esta canção Os Pequeninos vêm pra te cantar Cantar, Rosana, e te glorificar Cantar com fé dentro do coração É pra Jesus essa linda canção É pra Jesus essa linda canção É sem inocência, toda criança Em seu sorriso traz a luz de uma esperança Cantai, crianças, cantai bonito Para dar graças a nosso Senhor bendito Cantar bem alto, vem Cantar bem forte, vem Pra Jesus Cristo ir nascer lá em Belém Abrir os braços, vem Com alegria, vem E Jesus Cristo vai nos abraçar também Vinde a mim, menino Jesus disse Vinde a mim, menino Viva Jesus, o Criador Cantei, crianças, com carinho e muito amor Cantei com fé no coração E os anjos todos vão cantar esta canção Cantei com fé no coração E aí